Olha o pacote pra você na Celcom. Isso, é uma grande surpresa pra você cliente Shop Tour essa semana. Você comprando o pacote, você vai ganhar um custo de montagem e manutenção inteiramente grátis. O preço desse pacote é um Atron XP 1600, monitor de 15, tá indo com impressora colorida, Windows e a mesa. Essa semana, R$ 2.299 ou R$ 24,164. Olha só que preço, hein? Você tá ganhando esse custo de brinde e ainda acompanha a montagem do seu equipamento aqui na Celcom. Esconde de Itaboraí. 318 no Tatuapé, aqui o telefone é 61905600. Celcom esperando você. Vem.